E aí, galera, beleza? Aqui é o Filo Kiss e, pessoal, essa deve ser a décima vez que eu tô tentando gravar esse vídeo nessa semana Eu tô tendo muitos problemas aí com computador e afins na rede de sincronizar o áudio, até na hora de gravar ele distorceu minha voz Enfim, tá acontecendo muita coisa errada essa semana Na verdade, eu tô até cogitando comprar um gravador de áudio específico, daí eu não fico dependente mais de aterramento do teclado Ou do meu computador conseguir captar áudio e afins Então, desculpa aí o áudio, tá, gente? Não vai ser com a qualidade costumeira aqui do canal, né? Mas tudo bem O importante desse vídeo aqui é como que vamos dividir o teclado em zonas E se você já assistiu o vídeo lá sobre teclado, né, sons em camadas Dual, split, são todos temas que tem lá no blog Se você não viu, eu recomendo que você veja Porque, basicamente, o que eu vou fazer é baseado naquele conteúdo Naqueles conceitos, só que de forma um pouquinho mais técnica Algo, vamos dizer aí, um segundo passo Tá ok? Então, vamos lá, pessoal O que vai ser o desafio hoje que eu vou propor pra vocês? Na verdade, nem é desafio, né? É o tema Nós vamos dividir o teclado em zonas Então, vamos supor, vamos falar pro teclado Olha, você vai tocar piano em todas as regiões Da última tecla mais grave Até a mais aguda Você vai tocar som de piano Só que, nessa região aqui, especificamente Você vai tocar um som de strings Com um som oitavado, com um oitava acima E o pedal não vai funcionar pro strings Vai funcionar pro piano Então, a gente vai fazer uma configuração um pouquinho diferenciada Dividindo isso, então, em zonas Basicamente é isso Pra ter um pouquinho mais de didática, pessoal Eu vou mostrar aqui pra vocês o visor do teclado Que ele tem uma demonstração gráfica que é bem interessante Então, vamos lá Então, aqui, pessoal Nós temos o seguinte Cada uma dessas faixinhas aqui Eu não mostro aqui pra vocês, né? Mas, por exemplo Aqui eu tenho a programação, né? A sessão do meu teclado aqui Toca um timbre por vez E tem uma outra aqui Que chama de combination Eles apelidam de combi Que me permite combinar Quantos timbres eu quiser Na verdade, quantos não É assim, eu tenho um limite de 16 Tem teclados aí que combinam até 4 Provavelmente esses teclados que permitem Que permitem, né? Combinar 4 timbres diferentes Possivelmente eles vão ter as opções Que eu vou mostrar pra vocês Se não é o caso do seu teclado Não fique chateado, tá? Veja lá o vídeo de Duo e Split São recursos muito interessantes também Então, vamos lá Cada uma dessas pistas aqui Que a gente tem aqui demonstrado Aqui na vertical É como dar um dos 16 canais MIDI E o que vem de fábrica, né? É o que? Cada pista tá setada, né? Tá colocada pra um canal Então eu tenho Pista 1 O canal MIDI 1, né? O som de piano Ou o segundo aqui A segunda camada É canal MIDI 2 MIDI 3 MIDI 4 MIDI 5 E assim por diante Bom Lembrando que É um canal MIDI Só quem tá no canal MIDI Que você tá utilizando Que vai ser acionado Então, por exemplo O teclado Ele, classicamente Classicamente Ele vai responder ao canal MIDI 1 Então eu tenho que deixar Todos os timbres que eu quero utilizar Tem que tá no canal MIDI 1 Beleza? Onde que eu vou mexer com isso? Eu tenho aqui, ó No meu caso Eu chamo de parâmetros do timbre, né? A partir daqui Eu tenho todos os 16 de novo, né? E eu consigo Setar aqui Na propriedade Na aba MIDI Então qual canal? Tá vendo? Tá 1 2 Acho que dá pra ler daí, né gente? 3 4 5 E assim por diante Então Basicamente O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou vir nessa tela aqui Vou colocar Um canal MIDI 2 Vou colocar o som de strings E vou deixar ele no canal MIDI 1 Pra poder utilizar esse som de strings no teclado Ainda nessa tela também O que eu vou fazer Em alguma parte do vídeo Vai ser o que? Eu vou vir aqui E mudar a afinação Então por exemplo Aqui, ó Tá 0, 0 Isso aqui é o transpose Tá gente? Tá escrito aqui Transpose Eu já fiz vídeo sobre transpose também Se você não viu ainda Veja lá no blog Então nós temos aqui 0, né? Então por exemplo Essa tecla Dó Deixa eu ficar um pouquinho mais longe aqui Ó Em algum momento do vídeo Eu vou querer que Esse Dó Na verdade Ele soe Mesmo que eu aperte Essa tecla Eu quero que Ela dê Esse som Então eu vou fazer Isso usando o transpose Beleza? E aqui vai ser a única coisa Que eu vou mexer Pra esse vídeo E aqui finalmente A parte mais importante Que é Como dividir o teclado Em zonas Então eu quis mostrar aqui Pessoal Porque aí tem um gráfico Bastante interessante Se vocês repararem Nós temos aqui Acho que também falo de foco, né? Nós temos aqui, ó De Da esquerda pra direita Essas linhas azuis Na horizontal O que que é isso? Aqui embaixo Nós temos um teclado desenhado, certo? Então ele tá representando Qual é o range, né? Qual é a faixa Da onde até onde Que O som Vai tocar no teclado Então basicamente O que nós temos Na vertical São as 16 linhas azuis Cada uma correspondente A um canal mid E Esse gráfico aqui, né? Essa coluna Essa barra aqui na verdade Quanto mais comprida Quer dizer que mais Por mais teclas Essa camada, né? Esse canal tá ativo Basicamente isso Deixa eu simplificar aqui pra vocês Então vamos supor que, ó O primeiro É O canal mid 1, né? Deixa eu pegar aqui, ó Selecionei ali Ele fica meio amarelinho, tá gente? Eu acho que nem vai dar pra ver direito Mas O que que eu vou fazer, ó? Ele tá pegando todo o range do teclado A partir daqui eu vou diminuir Show Conforme eu vou diminuindo aqui Olha lá a barrinha Tá encolhendo, tá vendo? Tem uma linha vermelha ali Então basicamente Então basicamente eu tô diminuindo o range De ação Do Desse som Então, ó Ele tá vindo acho que até aqui Não Até o dó sustenido A partir daqui, ó Tá vendo, ó Tá piscando o verdinho O verdinho Tá acima daquela linha vermelha Essa linha vermelha aqui, ó E pra essa camada Como tá tudo em branco No gráfico O que que eu tô querendo demonstrar aqui pra vocês? Que Esse canal midi não tá ativo Nessas outras regras de teclado Então eu posso tocar Todas as teclas aqui pra cima Tudo Que ele só vai funcionar Dessa tecla pra baixo Por exemplo Então isso aqui é uma zona que eu defini É dessa tecla pra baixo Eu posso definir também Não só de cima pra baixo Mas de baixo pra cima Então Por exemplo Aqui agora eu vou pegar da tecla mais grave Ó Agora fica atento aqui Da esquerda pra direita A barrinha tá vindo, ó Tá vendo? Então o que eu tô fazendo agora? Agora eu tô pegando É Notas cada vez menos graves Deixa eu mostrar aqui Mais aqui Olha o verdinho aqui Do gráfico, gente Ó A partir daqui, ó Esse daqui é o Ré A partir desse Ré pra baixo O teclado já não tem mais som É a mesma coisa que eu tinha mostrado antes Tá certo? Eu posso apertar tudo O teclado aqui Até chegar no final Não tem som nenhum Só a partir daqui pra cima Que Volta a ter som Então Com base Basicamente, né Nesse conceito Da gente poder fazer isso agora Não só pra um canal Mas imagine agora Que eu vou ter Diversos canais Mid Que são todas essas linhas Azuiszinhas aqui pra baixo Eu posso programar cada uma Com um timbre diferente Numa região diferente Visando tocar uma partitura Um pouco mais complexa Que foi um segundo vídeo Que eu tentei gravar essa semana E que também não deu certo Que é referente a uma partitura Aqui que nós temos Nós temos por exemplo É difícil fazer uma programação Bom Vamos lá Eu já falei sobre o tutorial Dessa música Chama-se Novo Dia, Novo Tempo Dá uma olhadinha lá no canal E eu vou pegar ela como um exemplo Tá certo? Porque é um exemplo Relativamente simples Depois eu vou dar uma perspectiva De o que seria possível Nós fazermos Em termos de Zonas e combinações Afim de tocar aí Partituras que seriam Pra dois, três tecladistas Você sozinho conseguir tocar E ao vivo Sem ficar fazendo gravações Então vamos lá Então primeira coisa Sol de piano Por todo o range do teclado E eu vou tocar A música Novo Dia, Novo Tempo Então esse arranjo Esse arranjinho aqui Basicamente Quem faz o piano Chega a tocar tão bem Mas tem uma segunda camada Que seria um som de strings Que seria pra soar Algo mais ou menos assim Ok? Então Qual que vai ser o desafio Agora nosso De dividir o teclado em zonas Eu preciso tocar Vou ter que ter uma zona Evidentemente Com som de piano E a segunda zona Com o som de strings Pra dar esse som aqui Só que eu não vou estar Com a mão direita Aqui em cima Ela vai estar ocupada Aqui embaixo Com a base E a melodia do piano Um pouco mais grave Então eu vou ter que pegar também Além de fazer Programar o som de strings Na segunda camada Ele precisa estar Nessa região aqui Então nessa zona do teclado Beleza? Então é isso que nós faremos agora Então vamos lá Tem o som de piano O segundo canal Som de strings Acabei de colocar Só que vocês vão perceber Que o strings ainda não está saindo Então agora eu preciso ir lá E descobrir o que está acontecendo Como eu havia mencionado pra vocês O canal 2 A segunda camada Dá pra responder O canal mid 2 O teclado A tecla Ela envia sinal No canal 1 Então pra deixar Todo mundo sintonizado No mesmo canal Eu preciso deixar A camada 2 Também no canal mid 1 Que aí também vai responder Aos comandos das teclas Beleza? Olha como que está agora Deixa eu baixar um pouquinho Que eu acho que vai estourar aí o áudio Bom, começou a ficar interessante Mas está tudo embolado, né? Então, pra não acontecer Esse embolamento O que nós precisamos fazer? Eu vou Numa sessão aqui Que eu tenho de controladores Por exemplo Onde que o pedal O pedal funciona Pro canal 1 Mas não funciona Pro canal 2 E assim por diante Basicamente O que eu vou fazer É o que? Eu vou desabilitar O pedal Pro canal 2 Que é o som de strings Ou seja O pedal vai funcionar Somente para o piano Não mais para o strings Igual eu estou demonstrando Aqui pra vocês Beleza? Agora fica assim Ok, já está começando a ficar bonitinho O que nós precisamos fazer agora? Tem outra coisa Que está incomodando Que é o que? Quando a gente faz o arpejo Com a mão esquerda Do acorde Está vindo o som de strings Junto Só que está ficando muito grave Isso não fica bacana Principalmente porque Ele também nem é sustentável Então fica seco Então o que eu quero fazer? Agora eu vou mexer Nas zonas do teclado O arranjo Que nós vamos tocar Ele pega somente Do Ré sustenido 4 Até o Lá 4 A Lá da neve Tipo Ré sustenido 4 Lá sustenido 4 Então se o string Estiver funcionando somente Para essa região Para as teclas Entre esse Ré e esse Lá sustenido Basicamente já vai atender Perfeitamente O propósito da música E é o que eu vou fazer agora Então ele vai tocar Vou colocar aqui O mais agudo É para esse Lá E o mais grave Para esse Ré No final Eu vou mostrar o gráfico Aqui para vocês também Só para vocês verem Como que fica graficamente Essa informação Mas olha Está valendo Aqui agora só tem som de piano E a partir daqui Começa o som de strings E aqui volta Somente o som de piano Beleza? Bom O que falta nós fazermos agora? Olha só como que está Já está bacana Só que Ficaria mais interessante Se em vez de o piano Eu e o strings Tocarem na mesma região O strings Tocasse uma oitava acima Igual eu havia comentado com vocês Essas dicas de regiões Agora pensando em regiões de música De grave, médio, agudo Eu já dei também Na dica sobre Como tocar em banda Então pensando nisso Naquelas dicas desse vídeo Eu vou vir aqui E colocar o strings Uma oitava acima Então olha Perceba que agora ele está mais agudo Olha só Antes estava assim Agora vai ficar assim Só que o piano Vai tocar junto com o strings Então vai ficar dessa forma Olha só como fica No final Beleza? E Bom Basicamente a parte de zona Já está praticamente certa A única coisa que você precisa fazer Agora É balancear Para não ficar Sobressaindo demais O strings E sumir completamente o piano Para isso você vai lá Agora basicamente no volume Do Basicamente você vai lá No volume Do seu Dessa camada Da camada 2 Que está com o som de strings E acerta até Te agradar Toquei meio errado aqui Gente Mas é só para demonstrar para vocês Beleza? Então é isso aí Está feito Tem outras coisas que dá para controlar Quando a gente divide o teclado por zonas Dá para controlar Por exemplo A intensidade De cada tecla Por exemplo Você quer que o som esteja por todo o teclado Mas somente quando você Aperta muito forte Dá realmente um ataque É nesse momento que você quer que apareça É possível também programar isso no outro teclado Dependendo aí evidentemente do seu teclado Bom É isso pessoal Basicamente É assim que nós trabalhamos com O teclado em zonas Aqui eu só mostrei duas Você vai falar Ai Thiago Com duas eu poderia fazer isso Sim Mas a ideia minha É que esse vídeo Sirva de base Para um vídeo Que eu vou tentar gravar agora Na sequência Só para isso não ficar comprido Que é aquela questão Como que eu faço para Tocar uma partitura Que coloca para mim Duas linhas para a mão direita Duas linhas diferentes Aí para a mão esquerda Só que eu sou uma pessoa só Teria que ser quatro mãos Eu só tenho duas Como que eu faço isso Dependendo da partitura Você consegue resolver essas questões Utilizando então As zonas do teclado Beleza Então só para Como eu havia comentado aí com vocês Vou mostrar Como que ficou aqui A programação no final Então pessoal No final de tudo Está vendo A primeira camada aqui Deixa eu centralizar mais aqui A primeira camada aqui Essa é a primeira faixa azul aqui em cima A maior de todas Você tem esse pitoquinho Começando aqui na linha vermelha Que é a segunda camada Que é só a região Então onde está o som de strings E é assim que nós terminamos O som de hoje O que eu quero mostrar para vocês No próximo vídeo Que eu vou tentar gravar agora É A partir De um som mais elaborado Que eu tenho agora Por exemplo Mais camadas Está vendo Tem camadas que funcionam Só da metade para cima Outra dali para baixo Outro pega tudo Outro som Só algumas notas de complemento É isso que eu quero mostrar para vocês Então No próximo vídeo Então Se você gostou Se esse vídeo te ajudou Se esse tema Você nunca tinha pensado Que nossa Dá para fazer tudo isso no teclado Dá um curtir aí Para eu saber Que vocês estão apoiando Esse tipo de vídeo Um pouquinho mais técnico E continue acompanhando O teclado mais fácil Os links estão na descrição Desse vídeo Muito obrigado Se você assistiu até aqui Abraço Tchau Tchau